É diferente de Santa Teresinha do menino Jesus, sim, celebrada lá no começo do mês, no dia primeiro, patrônia, patrônia das missões, também doutora da igreja. Hoje nós celebramos Santa Teresa de Átila, essa figura bonita, carismática que viveu há mais de 400 anos atrás, foi reformadora do carimelo. Muita gente pergunta, patrônia, o que é que o carimelo é um mosteiro, só que chamado carimelitano, que segue Nossa Senhora do Carmo, sob esse título de Nossa Senhora do Carmo, ali onde a gente usa aquele estabulário, vocês estão sabendo, não é? Então, os carimelitas e as carimelitas, ou os carimelitanos e as carimelitanas, são pessoas que buscam servir, de um modo muito particular, o Senhor, na vida monástica, dentro de um mosteiro, de um carimelo, podemos assim dizer. E lá naquela época de que o que a gente se diz, era muito comum para as pessoas, ter uma pessoa na família que pudesse servir a vida religiosa, porque a gente teve um status, era bom ter a vida. E Teresa, o nome dela era Teresa de 70 e Akumata, com H-A-U-M-A-U-M-A-U-M-A-U-M-A-U-M-A, toda a gente, quando se volta, todo mundo forte, praticamente, com outros inimigos, um pouco mais alta. Ela foi mandada para o mosteiro, no carimelo. Só que ela, ríquia, ali, uma coisa mais cultural do que espiritual. No carimelo que ela bebeu em água, ela tinha mais de duzentas monges, porque era costume, a família, mandar uma pessoa no carimelo, que eu mostrei. E as pessoas, muitas vezes, mais ricas e avastadas, sempre tinham uma filha, essa que está separada aqui, está levada para o carimelo. Oi, essa aqui está separadinha, nasceu, essa é uma do carimelo. É, obrigada a gente por Deus, rezar para a gente, para nós, para a família. E muitas famílias ricas fazendo isso, o verboio e o irmão, acabaram criando, por essa falta de espiritualidade, que são uma questão de cultura, acabaram criando uma outra espiritualidade, de vida monacal, vida monástica. Tanto que, às vezes, viviam uma vida até de luxo dentro do carimelo. E ela viu, quando entrou para lá, e via essa contradição. E muitas vezes, ela quis deixar tudo isso, e pediu para isso. Ela que também desejou o carimelo, viu essa realidade no carimelo. E, então, ela se propôs por uma revelação de Deus, que a gente, já que a gente não pode mudar grandes estruturas, que nós sejamos diferentes. Porque as estruturas vão se mudando. E, olha, essa moça fez uma grande reforma na vida religiosa daquele tempo, que impactou, impactou aquele século. Escreveu livros, era uma pessoa inteligente, fundou conventos, mosteiros, trinta e dois, mosteiros, sendo dezessete femininos e vísimas funílios. E começou a viver uma vida de austeridade, ali dentro, no meio da bomba, das próprias irmãs. E, por isso, mesmo, procurou observar, na sua espiritualidade, o caminho da perfeição que acontece, na humildade, na singeleza, na pobreza, na espiritualidade, com união profunda com Deus. Colocando Deus como centro, e ela chamava assim, centro da nossa casa, e nossa casa interior. Deus é um centro, não é uma idade, não são as coisas desse mundo, não são as perversidades, que também o coração pode produzir. E ela seguiu uma espiritualidade tão forte, como Cristo Jesus, e escrevia cartas, para outros santos, e recebia cartas, São João da Cruz, por exemplo, correspondia esse mundo, com a Santa Teresa de África. Ela chegou a um grau de espiritualidade, tão bonito, que o próprio Jesus, lhe apareceu, e um anjo, fechou seu coração. Inclusive, o seu corpo incorrupto, olha só, mais de 400 anos, seu corpo incorruptível, até hoje, está lá. Seu coração, foi deixado fora, colocado em um ângulo, um receptáculo, e nele existe, de acordo com os médicos, os sinais, como se tivesse sido, como se tivesse sido, traspassado, por uma transação, a posição. Deixa para nós, esse grande exemplo, de que nós devemos, na vida das pessoas, ser um sinal, de Deus, de maneira, condicionado. E que, na humildade, na singeleza, buscando o Senhor, em nossa vida, profundamente, nós podemos, converter muitas almas. A sua docilidade, e o seu amor, para o Senhor Jesus, era tão grande, que o corpo dela, desde aquele tempo, e até os dias de hoje, exala, um perfume, de rosas. E ela tinha uma frase, muito forte, que eu vou falar duas vezes, mas muitas vezes, talvez já conheçam, você que está nos acompanhando, agora. Ela sempre dizia, diante das situações da vida, nada de perturbe, nada de amedronte, tudo passa, a paciência, tudo alcança, a quem tem Deus, nada falta, só Deus, basta. Alguém já ouviu essa frase? Perde a mão, por favor. Está vendo? Sabia que o mundo já ouviu? Sim, tudo sim. Muitas pessoas aí do outro lado, também já ouviu. Vou repetir para você, perceber a profundidade, dessa frase, dessas frases, dessas palavras. Nada te entende, nada te amedronte, tudo passa, a paciência, tudo alcança, a quem tem Deus, nada falta, só Deus, basta. E hoje, a palavra do Senhor, vem nos mostrar, Jesus, chamando a atenção, de um fariseu, porque ele ficou admirado, admirado, porque Jesus foi na sua casa e não lavou as mãos naquele gesto ritual, não era lavado para deixar vivo, é lavado para compreender gesto de rito. e Jesus se grita com ele e fala um monte de coisa, mesmo parecendo. Olha, aquele, pode fazer Deus, que faz um copo e um prato por fora, que faz um copo e um prato por fora e se esquece de dentro, do interior, e é lá que a sujeira se acumula. É no interior do prato e do copo que a sujeira se acumula. Por fora, bela viola, por dentro, por dentro. Aquele que fez o exterior, fez também o interior. Deus que te fez por fora, também te fez por dentro. Por isso ele diz, é muito melhor que você desmode e ajude as pessoas para que, tanto o seu exterior como o seu interior, fiquem bem, limpos. O que adianta? Por isso ele chamava fariseu de ser um dos carados. Sim, você olha, mas dentro, ossos e podridão. Para olhar, por isso, mas por dentro, ossos e podridão. E nenhuma conversão, perdoe-me irmã, ela vem de amareces. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, nenhuma conversão, nenhuma convicção de vida, ela se transparece somente no olhar. tem gente que é bonita, mas na hora que abre a boca, estou mentindo, gente, não tem nada, é vazio, e às vezes até pior, não é só vazio, é feio, é sujo, não tem nada aí que vai adiantar. Por isso, meu querido e minha querida, nós devemos compreender que Jesus está dizendo que é de dentro de nós que se expressa Deus. A nossa beleza tem que começar pela nossa conversão interior. morso, eu devo querer Deus na minha vida todo o tempo, cultivar no meu coração para que Ele transborde no meu olhar, no meu falar e no meu ser. Isso é um desafio e é para isso que Ele diz converter, o Espírito do Evangelho, mudar em vossas vidas, carregar em vossas cruzes. quando estiverem descansados, virem a mim, eu vou ajudar-vos. Sim, não adianta a gente querer fazer boa figura se por dentro não somos a vida que Deus quer. Cuidar da sua casa interior, como disse Santa Teresa de Ática, cuidar da sua vida espiritual, do seu caminho pessoal, não se preocupar tanto com futilidades, mas com aquilo que realmente nos leva para Deus, nos leva para os céus. São Paulo vai dizer aqui para os gálatas que vocês foram criados pela liberdade, mas que a liberdade não seja o motivo para que vocês vivam no jogo da extrevidão, ou seja, até a minha liberdade não exigem responsabilidade. Eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas sou totalmente livre quando eu amo, quando eu faço bem e não prejudico ninguém. Senão, eu sou escravo no pecado. Eu sou escravo dos meus sentimentos, do meu egoísmo e das coisas ruins, mas quando eu amo a Deus, eu sou livre. Porque o Senhor só quer que você seja aquilo que você é, aquilo que você cultiva no seu coração, que é o seu amor. Por isso, São Paulo vai dizer ficar com os firmes, não vos deixeis guiar pelo julgo do pecado, porque aí vocês estarão sendo escravos. se vocês agirem com fé e com caridade, vocês estarão seguindo a Deus e serão verdadeiramente livres e felizes. Por isso, ele fala, olha, a lei, a lei, as ordens, os preceitos, os ritos, tudo isso, vergonha e o humano, não tem valor nenhum, se não tocar o meu coração e não o nada, se não transformar, se não me fazer uma criatura nova. O Senhor diz, o que adianta se ele preceita, como diz aqui o fariseu para ele no Evangelho, se o seu coração tem um muro, sujo, cheio de coisas ruins? De que adianta você lavar o copo só por fora? Faz isso para sua casa umas dez vezes e ele vai ser tomado depois. Não toma. porque está sujo por dentro. Cuida do seu coração. Cuida da sua espiritualidade. Busque Deus com sinceridade. Não deixe passar na sua vida as oportunidades de ser, não é só fazer, de ser uma boa pessoa diante de Deus e diante de todos. como é importante que você possa viver realmente aquilo que o Senhor quer que você faça. Com sinceridade, com amor, com fidelidade. Aquilo que você é por dentro que se expresse naquilo que você é por fora. tem muita gente bonita na casca e podre por dentro como morro e o Senhor quer essa sinceridade de nós. Aquelas freiras, aquelas monges que estavam ali, não porque os pais mandavam, amigos que eram, elas estavam ali fazendo turismo, festa, vivendo uma vida de luxo, num lugar que se chamava a uma mena austélica. então não estavam nem aí. Que espiritualidade elas estavam vivendo? Por isso Santa Teresa reformou tudo isso. As carmeninas e as calças eram um jeito de louvar e viver de acordo com a vontade do Senhor, mas com utilidade, firmeza, de vida, cuidando da casa do Senhor para que a conversão fosse realmente verdadeira. Nós estamos aqui porque nós temos que cumprir uma lei. Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo, o adoramos, queremos ouvir sua palavra, queremos entendê-la mais e mais e queremos ser mais santos neste mundo. Vamos hoje olhar esse exemplo tão belo de Santa Teresa de África, olhando também os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir que os céus nos abençoem, que a nossa vida possa ser uma vida exemplar, que nós amemos o Senhor, que nós servamos o Senhor e que tudo isso parta do nosso coração desejoso de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.